Como todos nós sabemos, estamos nos aproximando dessa data marco da independência do Brasil, dos 200 anos, e nós no FIB, no IDP, no Poder 360, temos discutido com muita ênfase a importância dessa data para o Brasil e para Portugal. E estamos fazendo também, tanto quanto possível, uma revisita desses temas e até mesmo para entendermos como se construiu essa nação importante, grande, que é hoje o Brasil, a partir de uma série de peripeças que têm fatos muito marcantes. Já falamos aqui sobre a vinda de Dom João VI para o Brasil, em 1808, toda a transformação, o que passa a colônia, a ideia da União Brasil-Portugal, Algarve, todo esse contexto. E agora temos a oportunidade de analisar um pouco esse afastamento que se começa a realizar entre o Brasil e Portugal, que vai levar à independência. Isso tem sido alvo, tem sido objeto de vários estudos, os historiadores têm se debruçado sobre esse tema e certamente nós não temos nos limitado apenas a uma visão histórica. Temos também procurado entender muitos dos nossos problemas a partir da independência e alguns problemas que chegam até os nossos dias. Não são poucos os historiadores, por exemplo, que ressaltam o problema da desigualdade no Brasil, muito associado à tardança na abolição da escravatura, que se realiza já no final do segundo reinado e que leva praticamente ao encerramento da monarquia entre nós e a proclamação da república.